Neste momento, vamos falar de segurança em Paracatu. O povo clama por segurança em nossa cidade. Se você parar e perguntar para um paracatuense o que mais Paracatu precisa hoje, eu tenho certeza que segurança ganha em primeiro lugar. O pessoal quer saúde, o pessoal quer educação, o pessoal quer esporte, quer lazer, quer cultura, quer um bom meio ambiente, quer um tanto de coisa, mas quer muito segurança. E perguntando sobre segurança para os vereadores João Macedo, Joãozinho Contador, Rados Oliveira e Gleuto. Uma notícia que surgiu aí. O efetivo da polícia militar de Unaí é maior que o efetivo de Paracatu. E Unaí tem menos gente que Paracatu. Por que Unaí tem mais que Paracatu? A pergunta foi feita. Os representantes do povo responderam. Aqui, no programa do povo, corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim, agora. Uma informação que deixou algumas pessoas de Paracatu indignadas. Nosso município tem uma população maior que o município de Unaí. Porém, o efetivo da polícia militar em Paracatu é menor. Nossa equipe foi ouvir os representantes do povo, os nossos vereadores. Para João Macedo, o grande culpado é o governador do estado, Antônio Anastasia, que deixa a cidade de Paracatu completamente largada. Falta o governo do estado, investimento na área, falta capacitação dos seus agentes e falta efetivo para ser distribuído nas cidades mineiras. Então, acho que, primeiramente, o governo Anastasia precisa dizer presente nessas edificações que estão fazendo e reclamando sobre a segurança pública. Nós, em Paracatu, estamos largados em segurança pública. É culpa do comandante? Não, não é culpa do comandante, não. É culpa do governo do estado que não faz investimentos próprios para a segurança pública. Já o vereador Rágos Oliveira pegou o pesado. Primeiramente, falou da grande epidemia de crack na cidade e da falta de segurança. Nós temos um problema gravíssimo, que é a epidemia do crack na nossa cidade. E o que acontece com o pequeno número de policiais em Paracatu também é falta de incentivo do nosso próprio município. Um vereador que fala o que pensa, sem medo das consequências. Assim é Rágos Oliveira. Veja o que ele diz. Paracatu acaba sendo um lugar onde os policiais são transferidos para pagar a pena. Haja vista que nós temos vários bandidos aqui na polícia de Paracatu. Então, por isso que nós precisamos da estrutura. Claro, nós temos bons policiais em Paracatu, mas tem uma tropa de gente ordinária aqui na polícia que precisava ser expulso da polícia. Todo mundo sabe disso, ninguém tem coragem de falar, mas eu estou aqui para poder manifestar a minha indignação quanto à questão da insegurança que o povo de Paracatu hoje vive. Isso não deixa de ser uma afirmação polêmica. O vereador falou sem medo. Vamos ouvir novamente. Nós temos vários bandidos aqui na polícia de Paracatu. Então, por isso que nós precisamos da estrutura. Claro, nós temos bons policiais em Paracatu, mas tem uma tropa de gente ordinária aqui na polícia que precisava ser expulso da polícia. Depois, o vereador apontou a solução. Para Ragus, a PM tem que estar presente nos bairros, através de postos policiais. Nós sabemos que quando tinha os postos policiais dos bairros da nossa cidade, a criminalidade caiu sensivelmente. E nós estamos aí aguardando essa ação, não só da polícia militar, mas também do nosso prefeito municipal em criar os nossos postos de policiais em Paracatu. Para quê? Para poder reduzir a violência em Paracatu. Porque o que diminui a violência não é ter polícia, é ter polícia presente com a comunidade. O vereador Gleuton disse que o problema de falta de segurança em Paracatu é de responsabilidade do governo municipal. Ou seja, o município tem que buscar soluções. A gente entende que nós temos que fazer aí, que o prefeito municipal, que é a Câmara, nós podemos pedir que o prefeito municipal vá em cima disso e que consiga para Paracatu uma força tarefa. Porque igual está a violência em nossa cidade, é alarmante e nós temos que procurar alguma maneira. O vereador Joãozinho Contador defendeu o governo municipal, dizendo que tem boas notícias para a cidade. Mais de 80 policiais estão chegando, além do reforço do tático móvel. O comandante nos anunciou que está chegando aí o tático móvel, que vai ter um conjunto de mais 80 militares sobre o comando dele. Isso é ação, resultado do nosso trabalho, das nossas investidas em Belo Horizonte, das nossas demandas. O nosso comandante aqui também, Major Aquino, tem defendido isso, tem corrido atrás. E é por isso que nessa soma de esforços, a gente está conseguindo inverter essa realidade. Quanto à polêmica de que o efetivo da PM de Unaí é maior que o de Paracatu, o vereador disse que a demanda da cidade vizinha é maior. Porque a região de lá é muito maior. Eles atendem Arinos, Buritis, Brasilândia. Se não me engano, é isso aí. Eles têm uma região muito grande que eles atendem com esse efetivo que eles têm. E para nós aqui é só para nós. Então, se você olhar proporcionalmente, talvez não esteja tão desigual. O policiamento dos bairros através de postos policiais ficou como uma boa solução para amenizar a violência em Paracatu. Você precisa de alguém que tiver segurança Se não você dança Se não você dança A resposta está aí, minha gente. Que Paracatu possa ter mais segurança. Certinho, Douglas? Segurança é um dever do Estado, não é isso, Márcio? Muito bem. Isso. E agora você foi... Você está treinando escondido, hein, Marcelo Márcio? Por quê? Menos pessoas. Ah, é? É, você está bem. Eu já vi repórter de plim, plim, falando menos. Existe essa palavra, Marcelo? Menas não tem jeito, não. Não tem, não. Você está treinando escondido, hein? Aprende um pouquinho, né? O Mobral valeu. É o meu objetivo da terra. Balança, Paracatu. E aí